A família está precisando, mais do que tudo, claro que o ideal era que pudesse o bebezinho voltar à alegria do lar. Isso não vai acontecer, o bebezinho Gabriel está nos braços de Deus. Mas a família está precisando agora da nossa força, para tentar amenizar essa dor. Porque além da dor da morte do bebê, a família precisa lidar com as perdas materiais também. Já que tudo que eles tinham comprado com tanto sacrifício, foi levado também pelo barro, pela barreira que deslizou. E eles precisam de ajuda. O Neto Mota traz essas informações e nós vamos fazer a corrente da solidariedade a partir de agora. Acompanhe. Atualmente nas redes sociais, uma campanha está ativa na tentativa de retomar a vida da família e conseguir alguns objetos como roupas, móveis. Nessa campanha, num card que está sendo colocado nas redes sociais, três pontos de arrecadação estão disponíveis. O primeiro é a Igreja Batista Independente Paraíso do Horto. O segundo ponto é a Comunidade Evangélica Iane, que fica também no Paraíso do Horto. E a Assembleia de Deus Cedro do Líbano, que fica aqui na Xã da Jaqueira. Além desses três pontos de arrecadação, inclusive a igreja onde vai acontecer o velório acabou de ser aberta, tem também um PIX disponível para ajuda financeira. O número desse PIX é 944-899-71400. Repetindo o PIX, 944-899-71400. O nome, Micheline Batista de Santana.